Olá, a métrica de hoje é CPC, custo por clique. Você já parou para pensar em como calcular o custo do investimento em publicidade online para sua empresa? Monitorar o retorno é fundamental, mas para ampliar a presença de marca no online é essencial dominar métricas diretamente relacionadas ao valor gasto numa campanha. E se você possui interesse em ampliar sua presença de marca no mercado online, chega mais e fique com a gente. Essa é a série de podcasts do Ponto de Contato sobre métricas e marketing. Eu sou Cíntia Pires, jornalista e especialista em mídia. Bom, nós já falamos sobre CPA, CPM e hoje é a vez do CPC. É importante lembrar que essas três métricas permitem mensurar e monitorar a evolução do seu objetivo de campanha, mas são índices que relativizam o valor gasto e devem ser analisados considerando outras variáveis e o contexto de atuação da sua publicidade e da sua empresa no mercado, no setor em que atua, tá bom? Então fiquem atentos a essa questão. O que é CPC em marketing? CPC significa custo por clique. Isso quer dizer que o anunciante só irá pagar pelos usuários que clicarem no anúncio. O custo por clique é determinado por uma série de variáveis, por exemplo, em qual veículo você vai posicionar o anúncio, o formato desse anúncio, o público que você quer atingir, se é um nicho, se é um grupo maior, mais abrangente, que possui interesses mais amplos e a quantidade de concorrentes, ou seja, leva em consideração o segmento de mercado em que você atua. Mas então quando usar essa estratégia de compra de mídia? De modo geral é excelente para a compra de mídia que deseja gerar tráfego, acesso, por exemplo, a um site sem lançado, a um blog, ou deseja vender um número de produtos dentro de um prazo limitado, por exemplo. Você gera geralmente tráfego. O mais importante é lembrar que o CPC não garante a conversão, não garante uma venda efetiva. Ela gera um reconhecimento, um clique, uma ação. Então, como calcular CPC? A fórmula é bastante simples. Ela considera apenas as duas principais variáveis, o dinheiro gasto e o número de cliques obtidos. Então, CPC é igual a custo total investido dividido por número de cliques dentro daquele período analisado da sua campanha. É importante lembrar que em algumas plataformas você consegue estabelecer uma meta de cliques para a sua campanha. Então, você consegue ter maior controle sobre o CPC e sobre sua estratégia. E aí sim você consegue prever o gasto em relação a essa compra de mídia. Agora, se você quiser analisar se aquele anúncio está tendo uma boa penetração, uma boa performance, você pode avaliar o quanto de pessoas visualizaram o anúncio e o quanto de pessoas efetivamente clicaram. Realizando esse comparativo, você consegue identificar se a sua mensagem está sendo atrativa, está trazendo, de fato, um engajamento, uma ação, que é justamente o seu objetivo de campanha. Por exemplo, o que a gente já citou, um acesso a um site, um clique que leve a um site recém-lançado. Então, nós ficamos por aqui e agora que você já sabe o que é CPC, CPA e CPM, conta para a gente qual a estratégia mais adequada para a sua campanha. Comente nas nossas redes sociais e acompanhe os novos conteúdos no site pontodecontato.com.br. Tchau, até a próxima!